O vídeo foi feito por um fiel que estava participando da procissão e mostra o momento em que o homem estava sendo detido em meio à multidão. Na imagem é possível ver o momento em que o policial retira o suspeito. Segundo a polícia, o autor das ameaças estava utilizando esta motocicleta e no momento da prisão ele não estava armado. Segundo informações da polícia militar, a denúncia chegou via Copom e dava conta de que o homem estaria armado, ameaçando o padre. Ao chegarem ao local, os policiais conseguiram deter esse suspeito e após uma revista pessoal constataram que ele não utilizava nenhum tipo de arma. Devido ao fato do padre não querer representar contra ele, ele foi liberado na sequência. Isso, então a polícia militar foi acionada, pois haveria um homem que em tese estaria portando arma de fogo e teria ameaçado esse padre, essa figura religiosa. A equipe chegou no local, conseguiu identificar o homem, conseguiu fazer a abordagem, porém no local não foi encontrado nenhuma arma de fogo na posse dele. E referente à ameaça, a vítima, que seria a pessoa que foi ameaçada, ela optou pela não representação, por não dar continuidade àquele processo naquele momento. Ele terá ainda o prazo de seis meses para optar ou não pela representação, mas por naquele momento ele não optar, ele foi liberado no local. A princípio, a informação que se tinha era de que o rapaz estava armado, mas no momento em que a polícia chegou no local e abordou ele, ele não estava com nenhuma arma, nenhuma faca, nenhuma pistola, nem nada, né? Não, no momento em que a equipe chegou no local, eles fizeram a busca pessoal e não havia nada com aquele homem.